E a cidade de Urupema, na Serra Catarinense, foi atingida por uma chuva de granizo. A tempestade durou apenas 20 minutos, tempo suficiente para mudar o cenário da cidade e exigir dos motoristas muito cuidado. Segundo a prefeitura, houve alagamentos em algumas ruas e alguns telhados foram destruídos. Os vídeos foram feitos por moradores de Urupema, município conhecido pelas temperaturas extremamente baixas no inverno. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí O passado